Michael está nos planos do Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente importante do Timão. Bora te atualizar também sobre Pedro, atacante do Flamengo, que aparece numa lista de possíveis reforços da Liga da Arábia Saudita. Tem ainda tudo sobre Caio Paulista, segue repercutindo de forma pesada. O Palmeiras tem planos de anunciá-lo em breve e o empresário do Caio Paulista justificou a saída do São Paulo, inclusive desmentindo o tricolor. Por falar no São Paulo, quero te contar que Dalberto foi oferecido, mas não agradou. Tem ainda informações sobre Scarpa e Atlético Mineiro. Por que o Scarpa ainda não foi anunciado? O empresário de Vila Sante falando sobre o futuro do meia gremista, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. E o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu Clube do Coração. Pra não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esqueça de deixar like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Só lembrando, nessa segunda-feira, 25 de dezembro, a partir das 7 da noite, tem live sim, senhor. Beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um x-bet a mais antiga parceira do canal do Nicola. E nesse dia 25, se você quiser fazer sua fezinha no basquete, a NBA vai te ajudar. Colocando na tela as três partidas que acontecem ainda hoje. A partir das 7 horas, tem Los Angeles Lakers e Boston Celtics, estou indo na vitória dos Celtics. A partir das 10 horas, Miami Heat e Philadelphia 76ers, estou indo de Miami Heat. Pra completar meia-noite e meia, Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Vou de vitória dos Suns. Pra participar um x-bet, pra fazer sua fezinha no futebol, no basquete ou em qualquer outro esporte, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito nessa terça-feira, dia 26, vários jogos do campeonato inglês. Beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Vitor Roque, que já postou uma foto com camisa do Barcelona. Ele viaja nessa terça-feira, rumo à capital da Catalunya, pra ser apresentado de forma oficial. Bora contar também que o Goiás acertou-se com o Zé Ricardo, novo técnico do Goiás. Na teoria, esse técnico seria o Maurício Barbieri, mas o ex-comandante do Vasco pediu oito meses de multa em caso de demissão. O Goiás desistiu do Maurício Barbieri e fechou nas últimas horas a contratação do Zé Ricardo, que havia sido dispensado recentemente pelo Cruzeiro. Quero contar ainda que o Curitiba recusou a última proposta feita pelo Vitória por Marcelino Moreno, que eu consegui apurar com uma pessoa do Curitiba, é de que a oferta do Vitória não atendeu a intenção financeira que o Curitiba estabeleceu pra esse meio atacante que veste a camisa 10. Saideira do giro de notícias pela manhã, falei a respeito de Pikachu, certo? No início da tarde dessa segunda-feira, o Fortaleza anunciou a compra de 100% dos direitos econômicos do Pikachu, investimento de 500 mil dólares ou 2 milhões e 400 mil reais de forma parcelada. Pikachu que teve 74 partidas na temporada, com 13 gols e mais 8 assistências. Bora falar agora sobre Vila Sante. Dá pra chamar de meio campista, né? Porque ele joga como volante, como meia paraguaio da seleção, ex-jogador do Grêmio, tem contrato por mais uma temporada, mas o Grêmio anda pessimista em relação à permanência do atleta. Renato Bittar, que é seu representante, deu uma entrevista lá no Paraguai pra dizer o seguinte, abre aspas. Penso que na metade do ano que vem, que é o mercado mais importante na Europa, possa pintar uma proposta. Temos ofertas agora, mas não estamos avançando. A ideia é continuar no Grêmio e ele está muito feliz. Vamos ver se chegamos a um acordo pra renovação do contrato nos próximos 10 a 15 dias. Só pra lembrar, o Grêmio já havia chegado ao patamar financeiro pedido pelo representante do Vila Sante, mas ficou sem resposta, até por isso a pessimismo em relação aos dirigentes do Grêmio pra prorrogação do contrato. Detalhe, o contrato se encerra em dezembro de 24, mas há uma prorrogação automática até 2025, se o Vila Sante fizer 60% das partidas. O Grêmio se apressa pra tentar renovar pra aumentar a multa recisória, que é considerada baixa. Bora te explicar agora por que o Atlético Mineiro ainda não conseguiu anunciar Gustavo Scarpa a ideia que isso acontecesse durante o período de Natal pra dar esse presente pro torcedor atleticano. Só que o Scarpa tem dinheiro a receber do Nottingham Forest. Entre o Scarpa, o Atlético e o Forest tá tudo certo, a compra do jogador vai se dar por 5 milhões de euros, o Atlético também vai ficar responsável pelo pagamento das comissões, mas antes da oficialização do negócio, o Forest precisa pagar algo que deve ao Scarpa. Isso tá relacionado a luvas, um prêmio pela assinatura do contrato e também em relação a salários. Vale a lembrança de que o Olympiacos, pra onde ele está emprestado, tem os mesmos donos do Nottingham Forest Clube Inglês. Só pra completar, o Scarpa vai assinar um contrato de 4 temporadas com o Galo e vai ter direito a 1 milhão e 400 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, mesmo os vencimentos de Hulk. Scarpa e Hulk serão os jogadores mais caros, como a apresentação do Galo, depois do período de férias tá marcada pra 8 de janeiro. Não há desespero, Scarpa será jogador atleticano. Bora falar agora sobre Dalbert. O Dalbert, lateral esquerdo, brasileiro, 30 anos de idade, sugerido nas últimas horas ao São Paulo, o tricolor não terá mais cair o paulista, até por isso, está no mercado em busca de um lateral esquerdo. Contei pra vocês na manhã dessa segunda-feira, de forma exclusiva, que Matias Espinoza, lateral esquerdo da seleção paraguaia, 26 anos de idade, tem negociações com o São Paulo. O Dalbert foi sugerido quase que de forma simultânea. Atleta que fez carreira no exterior, chegou a jogar pela Inter de Milão, no Cagliari e vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre nessa temporada, não foi bem. Só 10 partidas, chegou a brigar com o torcedor e não vai ter seu contrato prorrogado pro próximo ano. Foi sugerido, mas apesar de ser brasileiro, acabou não emplacando. Recebi a informação de que o Dorival Júnior não morre de amores pelo Dalbert. A ideia vai ser buscar um outro atleta. O Espinoza segue sendo a grande prioridade. A questão é se haverá um acerto ou não. São Paulo tem concorrentes no Brasil. Tem também o fato de ser um estrangeiro. Hoje o Tricolor já conta com oito gringos. Você sabe que o limite é de sete. Embora o Iexo Mendes e o Gabriel Neves, um equatoriano e um uruguaio, estão fora dos planos do São Paulo. Também já contei pra vocês que existe a possibilidade de uma rescisão amigável do contrato de Rames Rodrigues. Qualquer novidade sobre lateral esquerdo do São Paulo eu conto pra vocês. Beleza? Por falar em lateral esquerda do São Paulo, quero te atualizar sobre Caio Paulista, que deve ser anunciado em breve como novo reforço do Palmeiras. As principais novidades. Caio Paulista atualizou seu perfil no Instagram e retirou a parte em que ele citava, ou que ele se intitulava atleta do São Paulo. Agora só tá como jogador de futebol. Já o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, fez uma postagem de Natal desejando felicidades a todos, mas dando uma cutucada no Caio Paulista. Ele chega a afirmar, abre aspas, precisa haver vontade de vestir a camisa do tricolor. E aí que vem uma outra novidade. Eduardo Urã, empresário do Caio Paulista, deu uma entrevista ao Vene Casagrande pra explicar a saída do atleta do São Paulo. E ele deixou claro nessa entrevista, primeiro que ele desmente o tricolor, depois que ele deixa claro que não viu no São Paulo vontade de permanecer com o Caio Paulista. Separei as principais frases pra você entender e tirar suas próprias conclusões. Abre aspas, não é do jeito que está sendo divulgado. O São Paulo nunca confirmou o que faria do jeito que havia sido renegociado com o Fluminense. A sensação era de que o São Paulo não queria comprar o Caio. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato previa uma condição para o exercício da compra e o pagamento à vista do valor estipulado. 3 milhões e meio de euros precisariam ser pagos até 15 de dezembro. O Urã completa. Apenas no finalzinho da data limite, enviaram ao Fluminense um e-mail que dizia que a diretoria do São Paulo ainda estudava condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao Caio, nunca atenderam as demandas para um novo termo. Nesse momento, o que o Urã quer dizer é que o São Paulo não aceitou a pedida financeira salarial do Caio Paulista. Então, além de não haver um acordo com o Fluminense, que é dono dos direitos, não haver um acordo com o lateral. O Urã completa. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, que era a data limite para a compra. E nessa altura, o nosso entendimento junto ao Caio era de que os esforços vinham apenas do nosso lado. O São Paulo visualizou como se fosse um jogador que não teria outra opção de mercado. Então, o que o Urã está dizendo é que o São Paulo não se envolveu com tanto ímpeto assim para comprar o jogador e que nem se acertou com o lateral esquerdo. Até por isso, o Caio autorizou o empresário para que buscasse outro clube. Foi nesse contexto que o Palmeiras apareceu e o negócio deve ser anunciado muito em breve. Bora falar agora sobre Pedro. Formação que vem da Arábia Saudita dá conta de que o centroavante do Flamengo, de 26 anos de idade, vai constar numa lista de atletas que podem ser contratados pela Liga. Lá o negócio é um pouco diferente. Você sabe que o governo saudita é quem banca as contratações nos principais clubes, né? E toda vez que um jogador aparece nessa lista do governo saudita, ele é oferecido para os times com todas as informações, se algum clube se interessar. Existe a negociação entre o governo e esse clube para que o negócio possa ser fechado. O fato de o Pedro ter seu nome na lista aumenta a chance dele se tornar reforço de um clube saudita e há promessa de que os times principais da Arábia Saudita vão se reforçar de maneira pesada a partir de janeiro do ano que vem, para fazer com que a Liga se torne ainda mais popular pelo mundo. Importante contar que o Pedro havia sido comprado pela Fiorentina ou da Fiorentina por 14 milhões de euros e hoje, de acordo com o Transfer Marketing, o jogador do Flamengo vale 22 milhões de euros. Outro ponto. Multa recisória do Pedro junto ao Fla é de 100 milhões de euros e esse valor é só para constar, certamente não vai ser essa a quantia financeira que virá como proposta de um clube saudita. Temporada meio bagunçada, meio tumultuada por Pedro, chegou a brigar com o técnico na ocasião com o Sampaoli, tomou soco do preparador físico, em alguns jogos não foi titular, de qualquer forma os números foram bons, 61 partidas com 35 gols e mais 4 assistências. Se o Pedro for embora, aumenta ainda mais a responsabilidade sobre o futuro do Gabigol, cujo contrato se encerra em dezembro de 2024. Quero fechar o vídeo para falar sobre Michael e a chance de o atacante virar reforço do Corinthians. Essa é uma novela antiga, mas o nome dele voltou a circular nas redes sociais depois que o Andrew Souza, que é jornalista e cobre as coisas do Corinthians, publicou no seu Twitter, abre aspas, o Corinthians está tentando o Michael fortemente. De acordo com o Andrew, uma pessoa entrou em contato com ele para passar essa informação. O Neto, alguns dias atrás, já havia dito no programa dele na TV Bandeirantes que o Michael fazia parte, sim, dos planos do Corinthians, atacante de 27 anos de idade, que fez sucesso pelo Goiás e pelo Flamengo antes de se mudar para o Al-Ilau. O Michael tenta voltar ao Brasil há bastante tempo, mas a chegada do Jorge Jesus ao time dele na Arábia Saudita deve tornar a coisa ainda mais complicada. Primeiro porque Michael e Jorge Jesus têm uma relação muito boa, apesar de já terem brigado, discutido de forma pública. Relação meio que de pai para filho. Depois, porque ele é titular absoluto por lá. 30 jogos, 6 gols e mais 5 assistências. Desses 30 jogos ele foi titular em 26, reserva apenas em 4. Só não esteve em campo em 3 das 33 partidas do Al-Ilau. Imaginar que ele vai ser contratado agora não é uma operação fácil. Talvez nem tanto pela grana. Chegaram a especular que 8 milhões de euros seriam suficientes para tirá-lo. O Corinthians está investindo 8 milhões de euros no Lucas Veríssimo, que é até mais velho do que o Michael. Está perto de pagar 5 milhões de dólares pelo Félix Torres, zagueiro equatoriano que pertence ao Santos Laguna. Parece que a questão não é financeira, e sim a vontade do Al-Ilau em liberar um de seus jogadores mais importantes. Al-Ilau que está deitando e enrolando no Campeonato Saudita deve vencer com enorme facilidade. De qualquer forma, em pleno dia de Natal, 25 de dezembro, liguei para uma fonte do Departamento de Futebol e perguntei, e aí? Michael é um alvo, vocês podem contratá-lo a qualquer momento? E a resposta foi, abre aspas, é um jogador que o Corinthians gostaria de ter, é claro. Mas não conversamos com ninguém do staff dele, nem com o Al-Ilau, fecha aspas. Nicola, essa pessoa pode estar despistando? Até pode. Mas eu combinei com ela que ela não me tiraria da pista caso eu tivesse alguma negociação mais avançada. De qualquer forma, vou ficar de olho nessa história e em todas as outras envolvendo o Corinthians e o mercado brasileiro, a gente se encontra a partir das sete, para que você mande suas perguntas e a gente tire todas as dúvidas, combinado? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Abraço, tchau! 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 Tchau!